As pessoas às vezes falam, ah, de onde você tirou a criatividade? Eu falo, da base. Eu sou de Diadema. Nos anos 80, anos 90, era uma grande favela, né? Acho que foi a maior e a mais violenta. Meus brinquedos de criança era lixo industrial, né? Restos de peças de motor. Então a gente meio que inventava a poesia, meio que inventava a brincadeira. Eu me lembro de criança, assim, a gente tinha um brinquedo, era aquele brinquedo, não tinha como a gente ganhar muito brinquedo porque não tinha recurso. Então tinha um brinquedo, tinha que cuidar daquele brinquedo. Então se estragou, se quebrou, se não sei o que, sempre era arrumar. Não, o que você pintou aqui? Então hoje a gente tem recurso, mas eu tento pensar com ela uma outra alternativa. A gente, ah, vamos fazer um bonequinho de madeira, ah, vamos fazer um barquinho de um potinho de alguma coisa que veio do supermercado. Eu cuido do vaso e às vezes eu pego da semente ou um pimentão que eu quero plantar e eu vou cuidar dessa semente. E aí eu tenho esse tempo, né? Me dá o tempo da semente à flor, que foi a coisa que eu plantei, que foi girassol, que me deu essa sensação de criar uma coisa que nem fui eu que fiz, foi a natureza, mas... E depois eu vejo os pássaros vindo pra comer aquilo. Eu tive a sensação de fazer parte do ciclo, sabe? De alguma forma, que você coloca a tua energia, assim, penta a tua energia naquilo e outros seres vêm se alimentar. Por que que eu preciso ter um grande brinquedo que vai gastar um tanto de energia, um tanto de matéria-prima, que vai demandar, sei lá, extração de alumínio, extração de petróleo, mais petróleo? O quanto esse não consumir em excesso faz com que a gente tenha uma preservação, em certo ponto, desse meio natural, né? E aí